Bora começar. Dessa vez tomara que ter certo. Começar a disciplina, para a terceira vez, de produção de energia. O que a gente vai ver nessa disciplina, como eu falei para vocês, é o modelo matemático. Você, Gil, matando a decepção. Eu vim na chuva também, vim a pé. Então, o que a gente vai ver nessa disciplina aqui, de produção de energia, vou me dar o nome aqui, de geração para produção, é que nós vamos observar os aspectos gerais do sistema interligado nacional e como os parques geradores se interligam no sistema interligado nacional. A gente vai ter uma visão geral. e depois, a gente vai para modelagem matemática, como eu já tinha falado para vocês. Hoje, a capacidade instalada do SIM é de 183 gigawatts, em que 60% dessa capacidade é usina hidrelétrica e 13% usina termoelétrica. ainda temos 3% de eólica, 8,4% de biomassa, fotovoltaica hoje está apenas em 3,9% e nuclear basicamente é angra 1 funcionando com 1,1%. Essas usinas hidrelétricas englobam também as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas. Eu sei vocês, as pequenas centrais hidrelétricas, e dessas térmicas, aproximadamente 17 gigawatts é a gás ou gás natural liquefeito, GNL, e apenas 4,2 são a óleo, 4,2 gigawatts a óleo, óleo diesel, chamam de óleo 3. Beleza? Então, grande parte dessas usinas é o que? Gás e gás natural liquefeito, gás vindo da Bolívia, e o gás natural liquefeito quando você pega e extrai dos postos de petróleo, transforma ele em líquido para diminuir o volume. Beleza? Entre para bom. Então, apenas 17 megawatts dessas usinas são a carvão, diferente do que ocorre na Europa, que é grande parte das usinas térmicas, que o pessoal tentou substituir por eólica, agora na Alemanha está voltando a usar térmica, principalmente com o corte com aquela sabotagem daquele gasoduto Norde 3, que vinha da Rússia para a Europa, passando pela Alemanha, teve aquela sabotagem do gás, então começou a faltar gás para as térmicas, e eles começaram a ter que voltar a usar carvão, porque a taxa de eólica deles estava muito alta, e obviamente a eólica junto com a fotovoltaica tem um problema de controle de despacho como eu falei para vocês, são usinas em que não se tem o controle de despacho, você não pode dizer, olha, essa usina vai despachar agora 40 gigawatts, 40 megawatts, gigawatts, utilizando a ordem de grandeza do sistema interligado, então a usina vai despachar 60 gigawatts, megawatts, então você não tem esse controle de despacho, diferente de uma hidráulica e de uma térmica, que enquanto tiver água tem despacho, e enquanto tiver óleo, enquanto tiver gás, tem despacho, obviamente que o despacho das térmicas é bem mais caro, inclusive ele funciona muito com reserva, geração de reserva, está lá a usina pronto para despachar e não despacha, só que ela é remunerada por essa disponibilidade, que a gente vai ver lá nos documentos, o par, o PEM, o potencial, como eu falei, tinha falado para vocês, o economicamente viável, é 260 gigawatts, só que grande parte desse potencial economicamente viável, está na base amazônica, e a gente viu o pau que foi para fazer aquela usina, por exemplo, lá do Rio Madeira, que fica lá no Acre, ou a do Curuí, que fica na bacia do Xingu, foi um pau doido, então, o problema de você pegar e utilizar esse potencial economicamente viável na bacia amazônica, são problemas ambientais, problemas de licença, eu estou repetindo isso aqui, porque a aula que eu gravei semana passada, que eu falei que ia gravar, ela foi sem áudio, quando eu subi foi sem áudio, eu prometi gravar para vocês, eu estou reiniciando isso aqui, eu estou explicando obviamente que eu vou passar de uma maneira um pouco mais rápida, já foi explicado, bom, as fontes de energia hoje, né, com a potência instalada de 183 gigawatts, aí está variando um pouco, talvez pela data do documento que eu peguei, documentos diferentes, é que hoje temos aproximadamente 182 gigawatts ou 183 gigawatts que eu coloquei no começo, em que a gente vê que 60% dessa fonte é hidráulica, quer dizer, a grande matriz energética nossa é hidráulica, o que é uma grande vantagem, né, porque a hidráulica ela tem um controle de despacho, obviamente que esse controle de despacho não é só porque você pega e interrompe um rio para fazer a geração de energia elétrica, porque quando você pega e tem uma bacia, tipo a bacia de São Francisco, você não só tem uma usina, você tem várias usinas encadeadas e se você aumentar o despacho de uma usina, por exemplo, você aumenta o despacho de Xinguó, né, você tem um problema de ter que aumentar também o despacho em Paulo Afonso, que fica montante, né, porque você pega e pode baixar o nível do rio ou aumentar o nível do rio, por exemplo, você para de despachar em Xinguó, o nível do rio vai começar a aumentar, aí a diferença de altura entre montante e juzante começa a diminuir, você começa a afetar o despacho lá em Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, por exemplo, e você começa a alagar as regiões próximas dos rios, as matas ciliares, então você tem esse problema, então não é somente você pegar e botar uma turbina e botar uma máquina elétrica ligada a essa turbina e efetuar a geração, não, há todo controle até de velocidade do curso da água entre as usinas, né, é relativamente complexo, mas mesmo com essa complexidade é uma fonte de energia segura, né, os rios em que essas usinas são instaladas são perenes, essas usinas que eu falo usinas de grande porte, não TCHs, por exemplo, aqui em Vajota tem uma TCH, né, e no Araras, né, como quem vai ali para Santa Quitéria, você já foi lá? Hã? Pois é, em Vajota se pega para a direita vai para a Rirutá, pega para a esquerda lá no final vai para Santa Quitéria, ir naquela pontezinha ali passando Araras, do lado esquerdo tem uma PCH de 4MW, eu nunca vi ela ser despachada, porque ali a água é mais para o consumo, né, ele só despacha quando está ficando cheia, usando energia, só que o despacho não pode dizer assim, eu quero despachar, não, é tudo programado pelo 5, como a gente vai ver, então a gente tem uma PCH ali, mas ali você não tem um despacho contínuo, né, até porque ali, ali tem problema de seca de água, na Bacia do São Francisco não, na Bacia Amazônica não, na Bacia do Rio Paraná não, os rios são perentes, né, olha, afeta tanto a colocação de uma usina que Itaipu, que fica lá em Foz do Iguaçu, fica ali na fronteira, Brasil-Paraguai, Itaipu é binacional, acabou com as sete quedas, tinha uma atração turística ali em Guaíra, mundo novo ali na Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraguai, tinha uma atração turística que era chamada as sete quedas, que eram quedas de água do Rio Paraná e por quanto um aumento do nível de água a 400 quilômetros de Itaipu, o nível do Rio Paraná subiu e acabou com as sete quedas, vocês viram o nível de impacto que tem a colocação de uma usina, claro, a usina de Itaipu é enorme, é a segunda maior do mundo, só perto de Três Gargantas na China, aí a gente vê que a gente tem hoje, a perspectiva hoje é de 7 gigawatts de solar e a perspectiva é o aumento para 15, isso era no PEM de 2022, quer dizer, era a programação para 2027, ninguém sabe depois dessa ocorrência que aconteceu ano passado, como é que isso vai ficar, que a gente teve um problema naquela linha de Quixada Fortaleza e aí que era o grande problema, se você pega e sai uma linha de transmissão e em um estado que a energia gerada é inerentemente eólica, apesar do sistema ser interligado, você não conseguia aumentar o despacho de usina é, olha que você não consegue dizer rapaz, olha o seguinte, caiu uma linha de transmissão, precisa que as usinas locais elas aumentem o despacho, você não consegue isso, apesar de ter umas térmicas lá no porto do PEM não foi suficiente para isso, então começou a haver rejeção de usina, então o sistema entrou em colapso, eu não consigo despachar para aumentar a frequência porque como eu falei para vocês, lembra? que são duas malhas de controle separadas, o sistema elétrico ele conta com duas malhas de controle separadas, a malha de frequência e a malha de tensão, a malha de frequência está associada a potência ativa e a malha de tensão está associada a potência reativa o controle de tensão varia com o controle de excitação da máquina elétrica como vocês viram lá em máquinas elétricas vocês viram isso em máquinas síncronas quando você aumenta você não viu em máquinas síncronas não então quando você aumenta a excitação da máquina o fator de potência dela tende a ser capacitivo quando você diminui a excitação o fator de potência tende a ser indutivo ou então você pode utilizar no caso das eóricas aqueles inversores que o pessoal chama back to back o inversor no estator ou o inversor no motor e aí você consegue efetuar o controle do fator de potência e o controle de despacho mediante o escorregamento da máquina e dos conversores CCCA vulgarmente chamado de inversores mas como eu falei para vocês bem anteriormente a malha de frequência potência ativa é uma e a malha de tensão potência reativa é outra a lei de formação do SIM obviamente no aspecto de manutenção da rede só são duas só são duas leis de formação a frequência deve estar entre 59.9 e 60.1 e a tensão deve estar entre 0.95 e 1.05 PU com pequenas variações a partir do nível de tensão estou falando disso aqui de maneira geral existe uma quantidade de tempo para que cada tipo de máquina elétrica quer dizer cada tipo de usina seja térmica hidráulica eólica ou solar permaneça em sub ou sobre frequência ou fora fora dos parâmetros de tensão estipulados para aquele nível de tensão mas são duas malhas totalmente separadas lembra que eu falei para vocês da parte de controle quando vocês estudaram o controle de servo-mecanismo vocês viram que quando um polo está distante 10 vezes do outro significa que a influência daquele polo ela é mínima no outro polo e você pode desconsiderar esse polo mais rápido quando eu falo desconsiderar não é eliminar é dizer que a malha de frequência que está associada a um aspecto mecânico da máquina quer dizer está associada a um elemento rotacional ela é muito mais lenta do que a malha elétrica existe um acoplamento existe claro mas o acoplamento é muito fraco de modo a quando você for realizar os estudos que é o que a gente vai ver aqui fazer modelagem matemática e realizar estudos para interligação de partes geradores a rede básica e ou a rede complementar a gente pode separar essas malhas e tratá-las como diferentes inclusive o controlador o controlador da malha de tensão totalmente desacoplado do controlador da malha de frequência né então voltando aqui não se sabe se essa programação aí eu acho que isso é do PEN essa programação aí de aumento por exemplo de fotovoltaica e eólica né eólica indo de 23 gigawatts de 30 e né de 23 gigawatts indo para 31 gigawatts e solar indo de 7.2 gigawatts até para 15 gigawatts não se será mantido depois do problema que ocorreu é como eu falei para vocês não há controle de despacho nessas usinas você pode despachar menos do que ela está gerando que ela pode gerar mas você não pode simplesmente dizer agora eu quero aumentar o despacho dessa usina não isso não existe inclusive no começo dos anos de 2008 2009 funcionava dessa maneira né quando começou o boom dessas eólicas que era que o governo pagava uma taxa fixa um prêmio né e a usina podia despachar o que tivesse o que você jogar na rede a gente absorve porque a geração era ínfima né a vantagem da solar e eólica é eu não posso falar que agora estou gravando né mas é aquele problema do armazenamento de energia né do sistema elétrico nossa presidente queria armazenar de tocar vento né nossa presidente infelizmente eu vi o galo cantar não sabe onde não sabe porque não sabe quando mas o que acontece é o seguinte o sistema interligado ele não possui armazenamento de energia elétrica não tem como você armazenar energia elétrica em grandes quantidades então deve sempre haver um casamento entre despacho e consumo o que é consumido tem que bater mais ou menos com o que é despachado e por que mais ou menos porque pode ser que uma hora você esteja despachando mais do que o que esteja consumindo então sua frequência aumenta tem uma hora que você mas pouca coisa tem uma hora que você despacha menos do que sua potência do que do que sua carga está consumindo então você tem uma diminuição de frequência por isso que a frequência da rede não é 60 Hz há essa tolerância de 0,1 Hz para cima ou para baixo e a gente vai ver essa associação da frequência com a potência ativa o que é que influencia a variação da potência ativa na frequência em um sistema então você não tem armazenamento de energia elétrica mas você tem armazenamento de energia potencial em água e em combustível enquanto tiver água a hidráulica está gerando quer dizer se você efetuar o controle de período seco e período úmido enquanto tiver água está gerando inclusive é o caso quando no período de seca a tarifa aumenta é porque há depleção de reservatórios diminuição de nível de rio porque pode ter reservatório usina com reservatório ou usina fio d'água a usina fio d'água é que a água passa e você não tem reservatório xingol por exemplo é fio d'água então o que acontece é quando você tem a depleção de reservatório ou diminuição de nível de rio o pessoal começa a despachar de térmica para manter o nível do rio você diminui o despacho para manter o nível do rio até porque existem populações ribeirinhas que utilizam da água existe plantação principalmente ali no vale do São Francisco ali em Petrolina Juazeiro que é a grande produção de frutas você não pode secar o rio baixar o nível do rio de modo que não haja água então comece o despacho de térmica qual a vantagem da eólica porque a eólica estoca energia porque enquanto você está despachando de eólica você pode segurar o despacho de hidráulica então você pega está despachando de eólica está despachando e aí você economiza na hidráulica aumenta o nível de reservatório aumenta o nível de rio e aí você tem um armazenamento de energia potencial não é armazenamento de energia elétrica você não vai pegar um saco de vento e amarrar para usar depois entenderam? então a vantagem das fontes renováveis é isso você efetuar uma economia quando a gente pegava e estudava isso em 2009 2010 o pessoal falava muito que o limite de fontes renováveis em um sistema interligado era 10% inclusive a Europa utilizava isso na época a Dinamarca por exemplo gerava na época 12% de sua energia a partir de eólica principalmente offshore quer dizer no mar mas parte dessa energia ela jogava no sistema interligado europeu para manter mais ou menos esse nível de 10% isso era o pessoal falava olha o nível de segurança dessas fontes renováveis sem controle de despacho é de 10% hoje já está bem maior hoje a gente tem solar 3,5% e eólica indo para 14% dá para ver nem aqui dá para ver aqui está tão pequenininho que não dá para não dá para ver deixa eu ver aqui não dá para ver é 15% eu não estou eu não estou vendo aqui não está está de uma maneira que eu não está aqui é 13% 13% né e no passando em 2027 a perspectiva era que passasse para 15% só de eólica e quase 4% de 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 térmica indo para 7,5% só aí da por volta de 23,5% mais que o dobro do que era avaliado ser o conveniente para um sistema interligado então é por isso que o pessoal está repensando principalmente depois do que aconteceu aqui a gente vê o diagrama esquemático das hidrelétricas do sistema interligado nacional de todas as bacias isso aí não está bem atualizado assim eu tiro que isso aqui não está bem atualizado porque eu avaliei o diagrama todo não porque eu fui lá na parte do diagrama que fala vocês estão vendo o mouse aí essa partezinha aqui esse pequeno essa pequena elipse aqui é a bacia de São Francisco em que essas bolinhas amarelas ou verdes não sei qual é essa cor aqui pronto beleza essas bolinhas dessas cor amarela ou verde amarela confiei em você vai gravar isso aqui para o youtube ela vai descobrir que eu sou daltônico então essas bolinhas aqui e esses triangulozinhos que tem eles representam eles representam a bacia de São Francisco quando você tem um triângulo aqui significa que a usina é reservatório quando é uma bolinha a usina é a fio d'água então aqui dando um zoom aqui a gente vê que Xingol como eu falei para vocês é fio d'água Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4 é fio d'água essa usina aqui de Mochotó olha desde que eu me conheço por gente o nome dessa usina é Apolônio Salles não sei quem foi Apolônio Salles me perdoe mas o nome da usina é essa eu também não sei nem quem foi Paulo Afonso parece que foi um engenheiro eletricista e está lá o nome do cara inclusive o nome da cidade é Paulo Afonso mas você nota que todas essas usinas aqui elas são usinas a fio d'água as grandes usinas aqui são Paulo Afonso 4 e Xingol as usinas que estão a montante são todas com reservatório sobradinho tremaria retiro baixo queimado mas as grandes usinas aqui elas são o que Paulo Afonso 4 se não me engano com 2 gigawatts e Xingol com 3.2 gigawatts 3.16 são 6 máquinas de 520 megawatts Xingol então essa aqui é a nossa pequena geração aqui no no Nordeste mas lembrando que o sistema é interligado falando de sistema interligado nacional para nós termos um sistema interligado nós temos que ter alguém que controle essa bagaça toda e quem controla essa bagaça toda é o operador nacional do sistema elétrico ou ONS ONS é o contrário que muitas pessoas podem pensar não é uma entidade pública é uma entidade privada mantida pelo sistema com o intuito de que controlar a lei de formação as leis de formação do sistema interligado nacional quais são tensão entre 0,95 4,050 e 59,960 ponto isso que o ONS está encarregado de fazer como ele vai fazer isso de vira precisa manter esses dois parâmetros aí pode surgir um problema no meio do caminho por exemplo exige um contrato de usina porque não é despachado somente para manter frequência alguém tem que ser remunerado o condomínio tem que ser remunerado tem que pagar não tem almoço grátis não tem almoço grátis então alguém tem que pagar vamos supor que a usina entrou em manutenção corretiva e o contrato dela era de gerar 10 megawatts médios ora se ela entrou em manutenção corretiva e o contrato dela é de 10 megawatts médios ela não está gerando 10 megawatts médios alguém tem que gerar é você que está gerando eu também não estou gerando você está gerando claro você está gerando o Pablo também não está gerando ninguém aqui está gerando então alguém tem que gerar quem é que vai gerar vai ser na hora ei cara bicho a usina aqui deu pau aumenta aí o despacho da tua não a gente vai ver que existe uma programação no dia anterior operação de curto médio e longo prazo então existe um um cronograma de curto de curto prazo por exemplo você errou que você errou então existe operação de curto médio e longo prazo e que na hora de um problema há o aumento de despacho geralmente esse controle fino a partir de usinas dentro do CAG controle automático de geração então óbvio que vai acontecer que pra manter a frequência como eu falei pra vocês a malha de frequência está associada a potência ativa pra manter a frequência entre 59.9 e 60.1 algumas usinas vão ter que entrar aumentando seu despacho por hora está resolvido e aí como é que faz ó eu gerei mais o cabalá não gerou ele vai ter que me pagar então essa diferença entre o contratado e o gerado seja pra mais ou pra menos você vai ter que comprar no mercado spot ou mercado à vista e esse preço é regido pela PLD preço de liquidação de diferenças então até o décimo dia do mês subsequente você tem que entrar no mercado sob pena de multa ou sob pena de perda sob pena de multa se você tiver que comprar do mercado ou sob pena de perda se você tiver a cobrar do mercado né por exemplo se você gerou 10 megawatts médios e era pra ter gerado 11 megawatts médios 1 megawatt médio é pra você comprar no spot até o décimo dia se você gerou 10 megawatts médios mas o contratado era 9 megawatts médios você tem que vender sob pena de perder e ninguém quer perder dinheiro inclusive teve um fato que o pessoal conta não sei se é lenda que uma crise grande do sistema de energia existia uma fábrica de calçados em Franca que é polocalçadista lá em São Paulo ali perto de Minas que a PLD subiu tanto que ele mandou fechar a fábrica deu férias coletivas pros funcionários e vendeu energia que lucrava muito mais do que a fábrica pros funcionários não sei se é verdade foi o que me contaram só sei que foi assim né chicou me contaram essa história ficava fechar uma fábrica pra vender a energia dizendo que ele lucrava mais dando férias coletivas é porque o preço da energia tá bom então o operador nacional do sistema elétrico apareceu de modo a efetuar o controle técnico do sistema interligado nacional e toda a parte financeira é transferida para a câmara de comércio de energia elétrica CCE entendeu o ONS diz não quero saber se o pato é macho eu quero é o ovo o ovo posto me perguntou como é que surgiu esse ovo ah beleza não rapaz é que o pato era macho aí eu peguei então foi uma pata fingi que era o pato potei no lugar só a noite não porque você vai ter que pagar o aluguel dessa pata essa pata potei esse ovo esse ovo custou uma determinada quantidade de dinheiro pronto beleza se acertem lá na CCR no curto prazo eu quero o que meu sistema estável entendeu então ele foi criado a partir da lei 9.648 27 98 provavelmente a idade de vocês mais ou menos né um pouco menos um pouco mais antigo né um pouco mais velhinho né e apesar de ser uma entidade privada é um órgão regulamentado pela ANEEL sem fins lucrativos a ideia dela é prover a estabilidade então quando ela é sem fins lucrativos é dizer você tem um caráter puramente técnico você não tem um caráter econômico então não se preocupe senta a bota aí que depois não resolve na CCR o importante é o sistema não colapsar entenderam isso aqui está gravando logo está que raio que essa porra está gravando de novo aí então características do nosso sistema interligado nacional como a gente viu hoje inclusive na perspectiva é que da potência instalada a gente vai ver que a potência instalada a gente viu na verdade que a potência instalada é 60% hidráulica né incluindo intermedia inclusive hidráulica de grande porte e PCHs mas a geração é em torno de 75% o que é vantagem e a gente vai ver por que é óbvio que o megawatt médio gerado por uma térmica ele é mais caro que o megawatt médio gerado por uma hidráulica e aí quando você por exemplo tem períodos de seca né que aí aparecem aquelas bandeiras verde amarela vermelha escassez hídrica né aumentar a tarifa é porque ali você para manter a lei de formação do sistema interligado você tem que aumentar o espaço potenciativo para manter a frequência aumentar o espaço potenciativo de ser reativa ou diminuir para manter a tensão então o fato do ANSC ser sem fim lucrativo é ele dizer olha eu quero a manutenção desses parâmetros aqui técnicos não se preocupe com o dinheiro a gente vai te sustentar depois a gente vê quem paga né e vê mesmo nem se preocupe não que não é aquela conta lá do conta da quitanda lá que você deixa num papel lá de pão e diz assim rapaz está devendo tanto não eles cobram mesmo aqui não tem menino besta não o mais besta faz um avião sozinho de 180 lugares né então há predominância de hidroeletricidade com variabilidade de oferta quer dizer você tem um controle desse despacho por conta de ser um sistema em que os pontos de geração estão distantes das grandes cargas né você tem uma interdependência entre geração e transmissão por exemplo obviamente que grande parte da potência do nordeste metade da 40% da potência do nordeste a gente vai ver aqui ela vem de geração hidráulica e os outros 40% de eólica como assim geração do nordeste o sistema não é interligado é mas o sistema como a gente vai ver é dividido em áreas de controle e existe também a lei de formação entre essas áreas de controle né ela opera em timeline bias ela opera em flat frequency tudo isso a gente vai ver então há uma interdependência entre geração e transmissão e essa transmissão ela tem obviamente uma importância estratégica de interligação entre geração e cargas e entre áreas de controle são quatro e a gente vai ver beleza então o papel das termoelétricas basicamente é estabilidade do sistema interligado nacional você não quer que o despacho seja efetuado por térmicas você quer que o mínimo de despacho seja efetuado por essas usinas porque o preço delas é mais caro a gente vai ver no documento do 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 parpen que essa porra desse agonizador vai explodir tô com medo dessa desgraça a gente vai ver no documento do parpen né no de dois mil e vinte e dois a Clara deu uma lida nesses documentos no de dois mil e vinte e dois a quantidade de usinas né é com o custo de quatrocentos reais por megawatt era cerca de cinquenta e um por cento e no documento de dois mil e vinte e três fala que o custo dessas a percentual dessas usinas passou a ser de trinta e cinco por cento e que a perspectiva é que você vá decomissionando essas usinas vá retirando essas usinas de modo a diminuir o custo da energia elétrica isso é a perspectiva óbvio que você não pode tirar porque na hora de um despacho por exemplo se você tiver um grande problema de de falta de uma linha de transmissão aí o que é que acontece faltou uma linha de transmissão aquela determinada carga ela não consegue ser suprida por o despacho só de só só de uma outra são quatro linhas de transmissão que chegam em uma carga grande não sei supondo uma cai pode ser que essas três não suportem não consigam sustentar esta carga sob pena de rejeição de usina e desligamento da carga e foi o que aconteceu o que acontece é que a partir do momento que você tem uma sub ou uma sobre frequência você tem uma determinada quantidade de tempo para retornar aos parâmetros iniciais se você não retorna aquela carga é desligada e foi o que aconteceu o pessoal chama isso de ERAC esquema regional de alívio de carga então se sai uma linha de transmissão dessa quem é a fonte mais segura para despacho a térmica porque a térmica você não precisa de uma bacia você pode efetuar o deslocamento da térmica para onde você quiser então você tem ali por exemplo nessa grande carga você podia ter uma térmica ali de reserva qual o problema a térmica vai ganhar quando despachar sim mas a disponibilidade dela também é paga o que aumenta o custo da energia elétrica então economicamente você está numa sinuca de bico o ONS quer segurança mas o consumidor quer energia mais barata e aí como é que faz entenderam então há sempre esse dilema por isso por isso aí que está a beleza de um de um sistema de um sistema de um sistema e que se remunera né existe o órgão que controla e regula que não tem fins lucrativos e quer manter tecnicamente o sistema e existe o pessoal que quer ganhar dinheiro e esse atrito é que gera a estabilidade do sistema porque se dependesse do pessoal que vende energia seja distribuidora seja geradora ou pessoal que é remunerado por energia ah não pode botar 10 hertz aí que não estou nem aí e se dependesse do ONS ninguém ganhava dinheiro então o sistema se mantém o sistema é altamente lucrativo por causa disso né então a gente tem que as termoelétricas são acionadas para evitar depletionamento excessivo de reservatório das hidrelétricas em condições hidrológicas desfavoráveis bem como era para ser a função das eólicas e das térmicas e das fotovoltaicas então dessa maneira você consegue evitar o depletionamento de reservatório ou nível de água em usinas de fio d'água eu estou só falando e você não tem nenhum questionamento porque é vocês estão entendendo tudo é Pablo você está entendendo tudo meu filho eu estou entendendo mas pare quando você tiver uma dúvida meu filho pare não pois é mas se tiver alguma dúvida alguma curiosidade pare que é aqui essa parte aqui é só do isca está cheio quando ele está na parte da matemática vai ficar pesada aqui eu estou só encantando vocês só falando essas conversas bonitinhas depois que a gente entrar na parte da matemática que a Clara já viu aí é pau para 10 de momento do P para 10 de momento do R você vai comer sozinho você deve saber né né então é isso a térmica é para segurança de um sistema elétrico e ela não pode ser diferente ela é para o papel dela no sistema interligado nacional né é a manutenção da segurança do sistema interligado beleza aqui a gente vê a evolução do sistema interligado nacional né em que as linhas em pontilhado na verdade só tem uma linha aqui em pontilhado né que é de Itaipu que vai até seu pau que é um bipolo em corrente contínua né isso aqui foi quando eu comecei a dar aula disso em 2000 na verdade eu comecei em 2006 mas eu peguei essa figura aqui de 2008 né ó a gente vê que o sistema interligado era basicamente ia de Belém né a o sistema interligado corresponde a rede básica e a rede complementar significar que aqui no meio do Ceará não tinha energia em 2008 não tinha mas quando a gente fala de sistema interligado nacional a gente está falando da rede básica e da rede complementar rede básica são as linhas de 230 e a rede complementar são equipamentos ligados em 230 e grandes cargas de 69 isso é o sistema interligado isso é a rede básica beleza rede básica junto com a rede complementar obviamente que depois que é entregue em 69 entra na zona das distribuidoras porque você pode olhar aqui em Manaus não tinha energia não tinha só que basicamente suprida por térmicas né a Manaus energia até hoje é a empresa né não sei se foi privatizado ou ainda do grupo eletrobrás era quem mantinha a cidade de Manaus funcionando somente com térmicas inclusive o custo da energia no país parte desse custo era para pagar essas térmicas de Manaus porque se ela utilizasse o custo real das térmicas tornava-se inviável o polo industrial de Manaus antiga zona franca então você vê que o sistema era relativamente simples um nível de transmissão ligando as capitais né de Maceió Recife uma pessoa na tal Fortaleza indo para Teresina São Luís não existia interligação entre Maceió e Aracaju mas a grande parte do sistema interligado estava ao redor da grande carga deste país que é São Paulo né inclusive é uma piada do Maluf né perguntaram para o Fernando Lula perguntaram se você fosse para casar você casava com quem casava com Luísa Brunet aquela gostosa né aí o Fernando perguntaram se fosse para casar com quem eu casava com a Ruth né uma mulher íntegra né aí o Maluf se fosse para casar você casava com o Gás se fosse para casar eu casava com o São Paulo né né ali pegou o dinheiro de São Paulo diz ele que não tinha pecado mortal só tinha pecado venial ia para o céu direto é o filho da puta meu meu pai que falava de São Paulo cantava aquela música para São Paulo tu não prestas mas eu te amo tem aquela música sabe qual é tu não prestas mas eu te amo tu não prestas mas eu te amo ele disse que ele cantava para São Paulo essa música ele era doido para voltar para São Paulo foi bem a grande carga do país está em São Paulo 40% do PIB do Brasil vem de São Paulo e obviamente que dentro de São Paulo que é a grande carga de São Paulo capital é a grande carga do país uma cidade com 12 bilhões de pessoas né em que o PIB da cidade de São Paulo só perde para dois PIBs é o terceiro PIB no Brasil ela só perde para o PIB da Federação e para o PIB do Estado de São Paulo o PIB da cidade de São Paulo é maior do que qualquer outro Estado então óbvio se o dinheiro está lá é de convir que a grande carga também está lá isso era em 2008 em 2013 a gente vê a perspectiva de aumento né ó com a inauguração da usina na bacia do Rio Madeira a inauguração de da usina de Tucuruí na bacia do Xingu e com a obviamente que aqui existia um sistema de corrente alternada aqui a gente pode ver quais são as linhas né em que havia a perspectiva de além desse sistema de corrente alternada passando por Cuiabá havia a perspectiva de construção de uma linha de corrente contínua né o que é uma vantagem em termos de transmissão uma linha de corrente contínua é vantagem a perda dela é muito menor você não tem problema de reatância é corrente contínua o grande problema é que quando chega lá na outra ponta a alimentação não pode ser em corrente contínua ela deve ser em corrente alternada então você tem que ter conversores de potência com tensão bastante elevada esse bipolo se eu não me engano é mais ou menos 600 KV né 600 vou ter que dar uma olhadinha aqui espera que eu lhe digo já que eu estou cego mais ou menos 600 né a linha de transmissão aqui em 2014 né está aqui essa legendazinha aqui ó Paulo é porque não dá pra ver mas lá no gravado vai dar mas existia a perspectiva dessa existia essa linha de 230 passando por Cuiabá Brasília e obviamente indo para a grande carga que é São Paulo e existia a perspectiva de construção desse bipolo bem como um novo bipolo saindo de Itaipu havia a perspectiva de Macapá e Manaus serem interligadas ao sistema interligado nacional mas ainda não ocorria em 2013 mas a gente vê que a grande concentração né e aumento das linhas de transmissão estava por aqui né porque se fosse para casar eu casava com São Paulo né beleza aí em 2014 vai demônio em 2014 opa Manaus já interligou e você nota o aumento de complexidade do sistema interligado veja o Nordeste ó há um aumento de perspectiva de novas linhas de transmissão no Nordeste ó você deixava ter somente uma perspectiva de criação contra Fortaleza e Teresina você havia a perspectiva de interligação né de Natal né a Bacia do Parnaíba então começou a haver um reforço entre essas linhas de transmissão para dar até segurança e obviamente que o primeiro não é a segurança é a segurança né mas é para poder suprir esse aumento de despacho porque a geração a grande parte da geração que é a hidráulica daqui da Bacia de São Francisco obviamente que eu repito que o sistema interligado mas a grande parte da 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 geração dessa área de controle que a área de controle do Nordeste ela está distante da geração então para você pegar e aumentar né a capacidade você tem que aumentar a quantidade de linhas de transmissão e há essa perspectiva já em 2014 vários projetos licitados esses projetos são licitados técnicamente a verificação da necessidade e aí você vai para a licitação você quer construir quanto é que você vai cobrar né e isso faz parte de um leilão quem te dá o menor preço de custo leva a concessão não aí o que é que acontece isso elas foram para a reserva exatamente e muitas sendo decomissionadas né sendo retiradas mesmo porque manter uma usina térmica eu não sei se as mais velhas inclusive um amigo meu que eu fui para Manaus em 2006 e ele era diretor de uma dessas térmicas lá de Manaus o que aconteceu era que ao final do contrato a Manaus Energia ela pegava a usina para ela você tem uma usina aí você tem um contrato aí no final do contrato você não vai retirar as máquinas Manaus Energia pedia que você deixasse lá pedia não exigia em contrato você deixasse lá e ele disse que dois anos depois o pessoal da Manaus Energia estava tentando ligar a usina e não conseguia né provavelmente essas usinas foram decomissionadas dizia ele que essas máquinas as que ele trabalhava tinha um problema que eram máquinas da Vartzilla aquela empresa norueguesa Vartzilla com W tem um trem manual eu conheço como Vartzilla o problema é que a máquina da Vartzilla feita na Noruega foi feita para trabalhar na neve e Manaus leva leva água leva água quente então tinha um grande problema e aí eu volto a entrar naquela lei aquela leizinha de dois fatores limitantes de equipamentos elétricos quais são temperatura e isolamento então entrava no grande problema das máquinas estava dando sempre problema e eles tendo que trocar o pneu do carro com o carro andando não podia deixar de gerar porque existia um contrato um contrato de despacho não era sistema interligado não tinha câmara de comércio de energia elétrica para fazer ali o controle então não tinha PLD então cara o sistema interligado tem que gerar então eles foram trocando o pneu com foram trocando o pneu com o carro andando isso aquecia vamos lá verifica a manutenção o que é despacho de outra máquina tem quantas máquinas de reserva calma bora os caras virando noite lá quer dizer as máquinas não foram feitas para operar no calor de Manaus foram feitas para operar embaixo da neve embaixo da neve é show você tem um resfriamento ali da neve a bicha aquece mas está ali o problema é que o que aconteceu com a usina dessa provavelmente ela foi decomissionada até porque o custo de manter ela é alto e outra máquinas a combustão você não pode deixar elas pararem deixar um carro parado dois anos o que acontece ele não liga mais não é um celular que você bota numa caixa ou um computador que você bota numa caixa deixa lá ele isoladinho obviamente se não tiver maresia esse tipo de coisa vai em tempéria dois anos depois você vai lá e liga ele está de boa se você desligou a bateria dele ele está lá de boa uma máquina de combustão não se você pega e passa dois anos sem ligar é um problema então provavelmente foram decomissionadas essas usinas a partir do momento que Manaus fez parte do sistema que está ligado nacional basicamente para diminuir o custo porque a gente pagava pela energia de Manaus a gente subsidiava a energia de Manaus então ligou-se aqui Tucuruí aqui uma linha de transmissão para Manaus o grande problema de Manaus é passar no meio da floresta a linha de transmissão no meio da floresta Manaus fica no meio da floresta não é a primeira vez que eu fui para Manaus em 97 foi em 97 eu fui fazer um concurso lá o comandante do avião falou nós estamos nos preparando para o pouso aí foi descendo 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 e eu fui no mato no mato no mato não nós vamos abrir a clareira quando o avião estava para descer apareceu a pista graças a Deus veio um susto aí quando abriu a porta veio aquele eu respirei ar pensei que ia me afogar de umidade hoje não hoje está mais o pessoal debastou ali o pessoal tirou um bocado de mata virgem ali que tem mas Manaus fica no meio da floresta tanto que Manaus é mas basicamente Manaus o Amazonas todo é basicamente Manaus só tem Manaus de grande você não tem uma problema aqui no Ceará você tem Fortaleza mas você tem Juazeiro ali tem um milhão de habitantes apesar de metade da população estar concentrada ali na região metropolitana de Fortaleza dos 9 milhões 4.2 eu acho milhões de pessoas estão ali nessa região Manaus não Manaus é só Manaus obviamente que existem outras cidades mais ínfimas mas é que Parintins se compara a Manaus Parintins tem um garantido caprichoso e pelo que eu sei só assim não é uma zona industrial tem Juazeiro tem tem uma zona industrial então basicamente no meio do mato e Macapá também entrou no sistema interligado e a gente vê que os grandes reforços estavam concentrados aqui obviamente que a grande a grande complexidade das cargas está concentrada onde? no sudeste e no sul você vê uma grande região sem linhas de transmissão que é essa região do sul da Bahia e norte de Minas Gerais região de semiárido é porque toda a parte de linha de transmissão passa aqui a interligação do subsistema do sudeste com sudeste centro-oeste com o subsistema do nordeste e do norte é basicamente passa aqui pelo oeste da Bahia região de barreiras Luiz Eduardo Magalhães né e aqui a gente vê agora o sistema interligado nacional em 2024 veja o aumento de complexidade a linha de corrente o bipolo de corrente contínua vindo da bacia do rio Madeira já está ativo a linha de transmissão de Itaipu né o outro bipolo que vai sair de Itaipu olha esse troço tá aí o mouse tá olha aqui né ó aqui saiu do papel o bipolo aqui do rio Madeira né da zona do rio Madeira pra o o a área de controle né do sudeste ela foi ativada a de Itaipu que desde 2008 está sendo projetada não saiu do papel né a maior parte das linhas de transmissão aqui do nordeste né ó foram consolidadas com algumas obviamente ainda não e projetos novos e a única grande carga que não está sendo interligada que não está ligada ao sistema interligado nacional é Boa Vista né a energia de Boa Vista vem parte de usinas térmicas e parte importadas acredita a Venezuela mas a intenção é fazer que haja uma linha de transmissão de Manaus para Boa Vista de modo a interligar a última grande carga e existe uma linha de transmissão aqui para alimentar as cargas no interior do Acre porque por enquanto basicamente interligado ligado ao sistema interligado nacional somente Rio Branco lembrando não significa que essa região do Acre ela esteja sem energia não está com energia só que essa energia não faz parte da rede básica fazer parte da rede básica é uma grande vantagem quanto maior o nível de tensão menor perda ômica melhora a qualidade de energia né você constrói subestação de 230 para 69 justamente para ir mais próximas as cargas por causa disso a transmissão de potência entre grandes cargas entre geração e carga se dá por linha de transmissão e não por linha de distribuição melhora a qualidade de energia melhora a qualidade de energia tanto no que tange a qualidade de produto quanto a qualidade de serviço qualidade de produto é referente a cenóide harmônica sexuel qualidade de serviço é a continuidade de serviço beleza entenderam tranquilo amanhã nós continuamos tchau